Depois de tempos conturbados, Emmanuel Macron e Vladimir Putin querem fazer acreditar que as relações entre a França e a Rússia entraram numa nova era. O Palácio de Versalhes foi o cenário deste encontro em que os dois homens falaram sobre a Síria, o combate ao terrorismo, a Ucrânia e os direitos humanos. Putin falou também sobre a alegada ingerência nas eleições francesas. No que toca à suposta intervenção, nestas ou quaisquer outras eleições, o Presidente Macron não mostrou qualquer interesse e, do meu lado, não há nada para discutir, já que este é um não-assunto. Macron abordou com Putin a questão dos alegados campos para homossexuais na Tchecénia, que têm merecido a condenação da comunidade internacional. Putin não fez comentários sobre o assunto na conferência de imprensa. Falámos sobre a situação das pessoas LGBT na Tchecénia, mas também sobre a ONG na Rússia. Sobre estes temas indica ao Presidente Putin quais eram as expectativas da França e decidimos acompanhar juntos estes assuntos de forma extremamente regular. Macron e Putin avançaram no diálogo para um combate conjunto ao terrorismo, mas o Presidente francês deixou claro que isso só é possível se o regime sírio respeitar duas coisas, o não uso de armas químicas e o acesso aos corredores humanitários.